Bem, né gente, então, falando sobre a singularidade da palavra Deus, Panenberg fala que essa singularidade como caracterização geral é importante não apenas para a história da origem do discurso bíblico e cristão de Deus, mas tem importância permanente como condição da compreensibilidade do discurso a respeito de Deus. Nomes próprios são compreensíveis somente em ligação com designações de gêneros e isso também vale para o caso específico da limitação da designação de gênero a uma única realização. O conceito divino para a designação de gênero para deuses todavia foi substituído pela teologia cristã, pelo conceito metafísico de Deus que já contém em si mesmo a unidade do divino como da única origem de um só cósmico. Isso a gente chegou a falar na semana passada. Por possuir igualmente a forma de uma descrição geral, o conceito metafísico de Deus pôde exercer a mesma função na teologia cristã como o conceito geral de Deus, o Elohim, nos começos da concepção bíblica sobre Deus e em especial também para a compreensão da afirmação da única deidade de Javé. Na teologia cristã, o conceito metafísico de Deus tem a função da condição de compreensão geral do discurso cristão a respeito de Deus. Deus, ao qual a filosofia já havia concebido como um, em contraposição à pluralidade dos deuses da crença popular politeísta, existe de modo real no Deus da Bíblia, no Pai de Jesus Cristo. Com vistas à unidade de Deus, em todo caso, o uso linguístico extra-bíblico não precisava ser corrigido de modo tão radical do que na contraposição de Javé como o único Deus contra os deuses dos povos. Ficou mais claro que a mensagem missionária cristã, quando proclama a revelação do Deus Uno em Jesus Cristo, apesar de todas as correções, fala do mesmo Deus que as pessoas já conheciam anteriormente sob o nome de Deus. Então, a gente, por exemplo, aqui na página 100, no papel do livro, na página 108, e aí nisso, geralmente a página fica no cabeçalho à esquerda. E aí, nesse caso aqui, a gente vai reparar que tanto no aspecto do Deus que está lá no Antigo Testamento quanto o Deus que está no Novo Testamento, enquanto a gente trata de Javé no Antigo Testamento e o Pai de Jesus Cristo no Novo Testamento, ambos se apropriam da palavra Deus, que lá no hebraico é um plural, mas que vai tendo o significado do único Deus em contraponto aos muitos deuses, apesar da palavra Elohim ser uma palavra plural, mas se consolidou como o Deus de Israel. E aí, é Eloá, exatamente, no singular. E aí, por exemplo, essa ideia de Deus, ela passa para a gente aqui no Novo Testamento que esse Deus que é revelado em Jesus Cristo é o mesmo Deus que as pessoas conheciam lá no Antigo Testamento. Então, é aquela ideia de que assim, olha, não é um novo Deus, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Exatamente. E aí, nesse caso, continuando aqui a fala de Pannenberg, se hoje a teologia cristã rejeita a ideia de Deus proveniente da teologia filosófica que concebia Deus como unidade, porque afinal na teologia se estaria falando do Deus cristão e não de qualquer outro Deus. E aí, nesse contexto aqui, a gente percebe que mesmo sem querer a teologia promove um retrocesso à situação de uma pluralidade de deuses. Em meio a essa pluralidade, o discurso cristão de Deus se refere a esse Deus determinado, ao Deus bíblico, como um entre outros. Quem argumenta desse modo não faz valer a argumentação baseada na restrição filosófica do conceito de Deus baseada no monoteirismo simultaneamente para afirmar a unicidade de Deus baseada sobre o fundamento linguístico-analítico. quando inversamente se faz isso, também se deve assumir as implicações metafísicas dessa descrição quanto ao uso linguístico da palavra Deus. A teologia cristã fez isso desde seus inícios em interesse próprio, porque com isso ela pode afirmar a validade geral do discurso bíblico do Deus único em contraposição ao politeísmo da crença popular e aos cultos protegidos pelo Estado. então mesmo que houvesse aquela questão do significado da palavra Deus no plural Deus no singular até reforça o discurso cristão do seguinte olha só a gente só pode adorar um Deus que é o Deus verdadeiro esse monte de Deus está por fora então o mesmo uso que Israel fez do único Deus em contraponto aos outros deuses os cristãos fizeram uso do mesmo discurso do Deus cristão em relação aos deuses do panteísmo do panterão greco e romano e aí nesse caso aqui a gente por exemplo vai deixa eu ver aqui as dificuldades para a compreensibilidade do discurso cristão a respeito de Deus na atualidade foram no mínimo acentuadas pelo fato de que a teologia cristã por sua vez talvez aderiu com demasiada imprudência o abandono da metafísica na tradição da teologia filosófica tal como ela ocorreu na consciência cultural da modernidade e considerou insuficientemente as consequências para a compulsoriedade do discurso a respeito de Deus porque não sei se dá para perceber que lá atrás no contexto pré-moderno lembra quando nós falamos sobre a metafísica aquele pensamento eu estou achando que a gente vai ter que vir na semana que vem falar sobre um pouquinho de nada pelo menos dicionarizadamente de metafísica mas assim aquela ideia de que com a modernidade a gente sai de lá da metafísica ou do para além da física para vir para o nosso contexto aqui então por exemplo a gente percebe não vou muito longe se você olhar aquela ideia platônica e aristotélica da realidade você vai ver que assim para Platão existe o mundo das ideias e o mundo das sombras para Platão o que é o mundo das sombras isso aqui que a gente está vivendo e o mundo das ideias é o verdadeiro mundo só que na percepção aristotélica a verdade consiste em que as coisas são o que elas são então em vez de ter um cachorro ideal e ter um cachorro aqui existe cachorro então assim só que o cristianismo pega emprestado um pensamento platônico em relação a questão da realidade de Deus e do mundo espiritual como se assim existe lá uma realidade perfeita e aqui uma realidade limitada com o advento da modernidade há uma certa um certo distanciamento da metafísica então vamos pegar mais para os textos para as citações para o aspecto histórico para o aspecto crítico gramatical e assim por diante e nessa brincadeira a gente vai se distanciando mais da metafísica para ter um relacionamento mais concreto com a teologia e aqui Panemek pelo menos o que eu observo é que ele está dizendo que isso acabou sendo um pouco de imprudência esse abandono da metafísica já te vi esse abandono da metafísica na tradição da teologia filosófica por quê? porque foi considerando insuficientemente as consequências para a compulsoriedade do discurso a respeito de Deus e aí nisso deverá tratar-se de um dos muitos casos de acomodação precipitada ao espírito da época lembra quando nós falamos que a gente vai ter uma leitura de Deus de acordo com a realidade que a gente vive e a gente tem que ter cuidado com isso porque assim a cada período que o mundo mudar Deus vai mudar então a gente corre risco de daqui a pouco assim daqui a pouco Deus vai ser outra coisa depois vai ser outra coisa depois vai ser outra coisa entende? ah isso com certeza né porque Deus ficou restrito ao ambiente religioso e agora até no ambiente religioso ele é meio deixado um pouco a parte né a gente confia mais na iluminação a gente confia né no string do teclado a gente confia na fala habilidosa do pregador a gente confia no levita que fala e o povo se arrepia então se a gente observar bem Deus ele que estava restrito ao ambiente religioso até no ambiente religioso ele mas não vamos ficar nessa mágoa né vamos seguir e aí nesse caso né é não quero deixar isso triste não hoje é dia de alegria feriado e aí em relação a isso a teologia evangélica ela não prestou um bom serviço à compreensibilidade do discurso cristão a respeito de Deus ficou evidente que o recurso à experiência religiosa pouco produz para o esclarecimento do discurso a respeito de Deus porque esta palavra inversamente é um dos interpretamentos mais importantes para o entendimento acerca do conteúdo da experiência religiosa a referência à religião e à experiência religiosa tem sua importância em outro lugar a saber na pergunta se e que realidade corresponde à ideia de Deus isso ainda será discutido pormenorizadamente no contexto futuro até que o livro dele é um calhamaço enorme né e o volume 1 ainda por cima a ideia de Deus já é pressuposta para o esclarecimento do conteúdo da experiência religiosa em todo caso em uma forma geral acessível a determinação mais exata para esse conteúdo geral da ideia de Deus a tradição da teologia filosófica é mais esclarecedora do que o recurso a quaisquer experiências especiais então a gente por exemplo por mais que possa achar estranho mas no que se refere a Deus é importante você se apegar à tradição e não necessariamente apenas à experiência que é fluida e é recente mas a questão da tradição pelo fato de que assim é peraí qual é a ideia que se tem de Deus lá atrás porque como é que eu tenho contato com Deus se eu não tenho uma ideia de quem Deus é porque se a gente pegar a mentalidade pós-moderna Deus é o que eu quiser e aí vento e ventania me leve até as portas do céu para puxar as barbas de Deus entende? Deus é tudo Deus tudo é Deus e o que eu quiser Deus é entendeu? então é por exemplo claro que eu não ah perdão você ia falar eu entendo o seguinte rapaz assim por exemplo eu entendo que a tem um teólogo já falecido que foi meu professor Alessandro Rocha que ele ele falava sobre mediação cultural em que assim a metafísica ela foi uma mediação cultural para transmitir o conteúdo da revelação num 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 formato teológico para a gente apreender mas por exemplo anterior a mentalidade metafísica a teologia ela era é apresentada em forma de metáfora como assim né aquela questão de que digamos Deus Deus é uma realidade inatingível para nós como compreendemos Deus como pai como mãe como entende como uma galinha que pode acolher os pintinhos como o senhor dos exércitos como um guerreiro entende então ou seja você vai lidando com Deus através de metáforas na questão da metafísica você acaba começando a definir Deus quando você não está lá naquele mundo e aí você por exemplo vai começar a construir uma ideia de Deus sendo que como diz um teólogo chamado Poutilio que espero que dê tempo da gente lê-lo ele fala que Deus é símbolo de Deus ou seja o que eu penso de Deus não quer dizer que é o que Deus é é o que eu posso aprender só que eu não sei dar para perceber que na hora que a gente prega ou na hora que a gente ora ou na hora que a gente fala sobre Deus a gente fala como se Deus fosse aquilo que está na nossa cabeça não vamos ser sincero a gente faz ou não faz e aí qual é o problema o problema é que o outro tem a cabeça dele ele não tem nem a cabeça então de repente eu corro o risco de estar falando de Deus num jeito que para mim é confortável mas que pode ser assustador para o outro porque por exemplo na minha cabeça o que que é a autoridade a autoridade é aquela questão do tipo o Fernando ele é o dono dessa sala e aí ele fala assim Roberto eu estou te dando a chave você é o responsável por essa sala na minha ausência então ele delegou para mim a autoridade dele e enquanto eu estiver aqui vocês vão ter que atender o que eu estou falando sobre a sala porque eu sou um tipo de Fernando aqui dentro autoridade mas na cabeça de algumas pessoas da nova geração se eu falar a palavra autoridade ele pensa que agora como eu tenho autoridade eu vou chamar todo mundo de palhaço eu vou dar tapa na cara de todo mundo eu vou mandar todo mundo botar a cara na parede e aí ele acha que isso é injusto e ele tem que bater de frente com o sistema porque na cabeça dele a autoridade é sinônimo de autoritarismo não estou dizendo que toda juventude todo adolescente pensa isso mas você percebe na própria igreja o quanto tem um molecado que bate de frente eles não conseguem em alguns casos discernir que é o seguinte cara olha só se aquele líder ali ele está obedecendo uma orientação vinda do alto cara você não está batendo de frente com ele você está batendo de frente com quem deu aquela autoridade a ele autoritarismo é se ele estivesse fazendo uso para fins particulares dessa autoridade aí eu pergunto quando por exemplo o pastor fala assim irmãos olha só vamos então fazer uma campanha de oração pelas nossas famílias ah não sei para que é isso gente onde ele está errado de fazer uma campanha de oração não sei o que agora vamos fazer uma campanha carro do ano para o pastorzão é outra situação é diferente uma coisa é o seguinte olha só você é um diácono tudo bem que você tapa de cabeça quente mas ele não tapa na cara do teu irmão desculpa você vai ficar um período de molho aí ah mas ele está abusando da autoridade não está abusando ele está fazendo uso da autoridade dele para mandar o seguinte recado para os outros olha o pastor ama você mas tem que acontecer alguma coisa sempre que alguém quiser agredir alguém e detalhe se o irmão for lá registrar queixa desculpa sou seu pastor eu vou orar por você mas eu vou ficar do lado dele então o que acontece isso não é autoritarismo autoritarismo é se fosse o seguinte ah é agora você bota o mundo para trás eu vou dar três tapas na tua cara deu para entender então olha como é que assim por exemplo aí voltando para cá quando você fala sobre a autoridade de Deus sobre você ter a autoridade de Deus vai ter gente que vai se encorçar como assim olha lá ele quer mandar na gente entende? então eu não sei de eu perceber que quando você vai para a metafísica você vai para outra realidade uma realidade que não é acessível você por exemplo pode fazer qualquer coisa entende? e aí vem uma outra situação a gente sabe muito bem como você falou que existe uma dimensão espiritual mas não vamos esquecer que corremos o risco de termos uma interpretação dessa realidade de termos uma leitura dessa virtualidade e de passarmos um discurso que não é bem aquele que era para a gente passar ainda tem que saber se essa pessoa está crendo na parte espiritual ainda tem isso primeiro que ela pode estar dando um golpe esse é o problema da pós-modernidade que vai desconfiar de tudo e a outra situação é a seguinte quem garante que não é o remédio? porque é aquele caso vai ter gente que vai ter uma alucinação com o canguru vai ter gente que vai ter uma alucinação com o rei leão mas vai ter gente que pode ter alucinação com Jesus Cristo e com o rei Davi bem se a gente pensar em visão como a bíblia diz é uma coisa que Deus mostra quando eu falo de alucinação significa que a pessoa ela tem aquela percepção ela tem certeza mas não é e você que está ali à mercê daquilo que ela está falando daí a importância da sua bagagem bíblica porque olha Jesus está me mostrando aqui que você tem que ir lá e enrapar todo o dinheiro do cofre da empresa onde você trabalha e a pessoa está falando sério e ela pode estar realmente vendo ou ouvindo só que é o seguinte e isso então mas aí eu não sei se dá para perceber que é o seguinte ela está vendo ninguém vai dizer assim eu não vou dizer que ela não está vendo só que isso não isso a gente está falando do golpe mas estou falando eu falei da alucinação quando você perguntou você está falando da alucinação com uma visão espiritual então alucinação é uma coisa e o dom da revelação é uma outra coisa só que o que acontece quem garante que o cara que diz que está vendo se ele não está tendo uma alucinação quem garante se não é o efeito do remédio ou se é a falta do remédio e aí ah o pastor não crê não é isso que eu estou dizendo eu só estou dizendo que é o seguinte dependendo daquilo que você está experimentando você pode fazer uma afirmação que não corresponde à verdade por isso que eu estou falando que é o seguinte existe a dimensão espiritual para nós que cremos na bíblia sim mas no aspecto metafísico eu vou lá você não foi comigo e eu posso tirar de lá qualquer coisa lembra da caixa às bruxas da caça às bruxas então esse tipo de situação é que assim mais uma vez eu bato na tecla da importância da nossa humildade do nosso discernimento porque senão a gente vai estar aí confundindo alhos com bugalhos e a gente vai estar prejudicando a vida das pessoas a gente pode estar trazendo orientações para as pessoas na nossa igreja de coisa que Deus nunca mandou e de repente não é uma questão nem de maldade nossa mas uma dificuldade nossa em relação a discernir algo peraí eu estou tendo uma alucinação agora que eu lembrei eu comecei a tomar esse remédio ou então agora que eu me liguei eu estou há quatro dias sem tomar o meu remédio e aí nisso vamos fazer um negócio vamos tomar o remédio vamos ver o que acontece olha aqui assim você por exemplo não duvidou o que Deus falou você está duvidando é da sua carne duvidar da própria carne não é pecado e duvidar da carne não é duvidar de Deus uma pessoa chega para mim e fala assim olha Deus falou isso ué o maior inimigo da falsa profecia é o tempo eu não preciso entende eu não preciso discutir com você se a profecia é verdadeira ou falsa entende eu simplesmente vou esperar acontecer é claro que obviamente tem aqueles caras que quer casar o cara com a própria irmã caçula mas assim é tem uns caras desse daí deu para entender e aí o problema é que é o seguinte tem irmão que não guarda não vai dar logo uma chamada mas assim por quê? porque a metafísica é um arquivo que você acessou você acessou agora e aí? eu não acessei a única coisa que eu posso fazer é acreditar em você então por exemplo nesse caso aqui a gente por exemplo quando recorre a gente pega por exemplo no nosso caso dois mil anos de caminhada da igreja em vez da gente pegar uma ideia aleatória que a gente levanta hoje como eu sou a minha própria referência eu vou ter o discurso que eu quiser sobre Deus não, peraí em dois mil anos de igreja o que foi dito sobre ele? entende? e aí a gente tem por exemplo o respeito pela metafísica que foi uma mediação cultural de uma época mas também o respeito pela metáfora que foi basicamente o discurso que se usou principalmente na construção dos textos bíblicos então você vai ver questões de guerra armadura você vai ver muita coisa usada metaforicamente para falar da espiritualidade então assim talvez eu não tenha entendido direito do Manenberg mas a gente percebe que assim a gente por pegar o espírito do tempo aquela mentalidade moderna mais relacionada a questão do do conteúdo filosófico e científico a gente às vezes pode se perder no assunto relacionado a Deus e aí a gente tem que voltar para um período pré-moderno de tradição de confiança em algumas experiências e legados que os antepassados deixaram para nós daqueles por exemplo inclusive que andaram com Jesus é importante ter isso e aí continuando aqui só uma coisa a gente vai até a nove e meia ou faz o intervalo? até a nove e meia né então beleza então tá beleza aí nesse caso tem como pegar um copo d'água por favor aí a gente aqui vai reparar né que assim a teologia filosófica concebia um Deus como origem da unidade do cosmo com isso ela entrou apenas condicionalmente em oposição ao que a tradição religiosa dizia a respeito dos deuses então enquanto na havia uma ideia de existe Deus que criou isso Deus para aquilo Deus para aquilo outro no tal então a gente tem o seguinte não há um único Deus criador dos céus e da terra ele que fez tudo não tem esse negócio de Deus da chuva Deus do vento Deus da fertilidade Deus da morte Deus da guerra não é um Deus só que cuida de tudo e aí nisso as religiões atribuem aos deuses esferas de atuação dentro da ordem cosmo e funções em seu estabelecimento a teologia filosófica se contrapôs às tradições religiosas de modo crítico somente na medida em que a unidade do cosmo em última análise necessita da unidade de uma origem divina ainda que essa possa apresentar secundariamente uma pluralidade de aspectos de modo análogo a relação com o mundo e com a fundamentação de sua unidade teve importância decisiva para o desenvolvimento da fé em Israel em seu Deus desde a ideia da criação até a convicção da exclusiva deidade de Javé tal como ela veio plenamente à luz em Deutero e Isaías onde a gente tem lá do capítulo 40 versículo 12 em diante e capítulo 45 versículo 18 a 21 também o fato de a teologia filosófica ter feito da relação com o mundo com o mundo em seu todo o critério da ideia de Deus de modo algum se encontra em oposição ao discurso bíblico a respeito de Deus também a teologia cristã primitiva preservou a convicção de que o Deus revelado em Jesus Cristo não é outro do que o criador do mundo e deste modo puro e simplesmente o único Deus então a gente verifica que a a teologia filosófica ela não se contrapõe ao discurso bíblico acerca de Deus e a teologia cristã primitiva ela preserva a convicção de que o Deus cristão é o mesmo Deus que criou o mundo e é o mesmo que é o único Deus e não vários deuses justamente esta é a função fundamental do discurso a respeito de Deus na teologia cristã em Jesus Cristo o criador do mundo se tornou presente entre os homens e se revelou a eles e é então opa valeu obrigado e aí nesse caso e aí tá legal tá tranquilo então nesse contexto a gente vai não sei aí por exemplo em relação a esse caso aqui é a gente precisa da ideia de Deus por quê porque o Jesus que faz parte da mensagem central do cristianismo ele é filho desse Deus que é o único Deus criador dos céus e da terra em contraposição aos muitos deuses cada um de alguma coisa que acontece no planeta então nessa situação a gente por exemplo vai reparar que a singularidade da experiência religiosa vem ao encontro da interpretação por meio dessa palavra de modo especial então a palavra Deus ela precisa ser tratada com bastante seriedade porque é a partir dela que a gente vai ouvir falar e vai falar de Jesus o Deus que se fez carne habitou entre nós e aí por exemplo nesse caso a gente vai verificar que como aliás as interpretações do mundo das culturas antigas em cujo ambiente se desenvolveu a ideia de Deus tem origem e caráter religioso hoje a maioria das coisas são secularizadas mas no passado a maioria das coisas estavam vinculadas à religião nomes de lugares nomes de dias da semana meses e assim por diante então assim a religião ela era o centro da vida das pessoas hoje ela é periferia e olha lá e aí justamente no uso singular a palavra Deus para falar com Ian Ramsey é uma palavra chave da compreensão do mundo baseada na religião é uma palavra que não é em primeiro lugar uma descrição do conteúdo de percepções individuais ou que uma palavra tenha sua função no contexto de tais descrições mas ela possibilita uma explicação derradeira para o ser do mundo em seu todo faz por isso faz isso por exemplo por meio da afirmação da criação sendo assim simultaneamente expressão e fundamentação daquele engajamento absoluto ligado à experiência religiosa então a gente vê que assim esse Deus no singular em vez de estar no plural já que é o único Deus esse Deus ele é o Deus criador do universo é o Deus de Jesus Cristo e é o Deus da nossa experiência então essa experiência que eu tenho é uma experiência com o sagrado e esse sagrado eu o denomino Deus e esse Deus é o mesmo que se revelou em Jesus Cristo e aí uma lembrança dessa função está ligada a essa palavra Deus ainda no contexto do secularismo moderno se ela nos olha como um rosto cegado né é por sua estranheza ela lembra o déficit do sentido do moderno mundo de vida no qual o tema da unidade e totalidade está eliminado e no qual a totalidade da existência humana se tornou uma pergunta sem resposta então é como se assim a como é que eu posso dizer é a a essa essa palavra né voltando aqui ao parágrafo é a função né isso a lembrança dessa função perdão está ligada a essa palavra Deus ainda no contexto do secularismo moderno e aí é se essa essa lembrança nos olha como um rosto cegado se essa função se essa palavra Deus perdão se essa palavra Deus nos olha como um rosto cegado é a gente a gente precisa observar que assim é tudo bem que é como se fosse é um rosto que não dá pra você enxergar mais não dá pra você ver mais assim quem é Deus enquanto na premordanidade era mais fácil definir porque ele era aquilo que a gente dizia que era hoje numa época de tremenda desconfiança e de busca de fundamentação em que Deus não cabe no laboratório então fica muito mais difícil você definir Deus fica muito mais difícil fazer afirmações sobre ele mais uma vez quando você volta pra tradição ficar mais fácil e aí a gente por exemplo fica observando a pergunta que ele faz que aconteceria se essa palavra tivesse desaparecido por completo e aí ele fala que Karl Rahner responde a isso com razão dizendo então o ser humano não é mais confrontado com o todo da realidade como tal e não mais com o todo de sua existência como tal porque pois é justamente isso que a palavra de Deus faz e somente ela ou seja se você tira a palavra de Deus do contexto da existência humana tá qual é a nossa referência o que que é certo e errado o que que é ser humano então aí nessa situação que você percebe que a gente acaba indo né para uma 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 situação sem resposta pra gente com a fé fica mais fácil o homem ele é a coroa da criação de Deus imagem e semelhança de Deus veio de Deus e vai voltar pra Deus vai prestar contas a Deus ele vive num mundo criado por Deus foi criado para se relacionar com Deus ou seja olha por exemplo quanto a palavra a Deus ela bota sentido e dá uma segurança ao questionamento quem sou de onde vim pra onde eu vou tirou a palavra de Deus eu sou um punhado de carne que surgiu e vai embora fala entende e é uma situação que assim é entende mas assim é aquele caso se pra ele há sentido viver assim né o brabo é quando por exemplo vem o alzheimer o parkinson o câncer né e o que a gente faz pra isso aqui né então não vamos esquecer que steve jobs né tinha dinheiro tinha poder tinha fama tinha tudo e isso não livrou do câncer raro no pâncreas pâncreas né acho que foi não é isso entende ou teria aquela tranquilidade de que está voltando para os braços do pai né então eu soube ele está naquela comunidade acho que é hilsson josh bieber é tipo o nelson gonzález então em relação a isso é o não é porque nelson gonzález já vão falar não já então josh bieber então aí nesse caso né essa talvez nem sempre foi a função da palavra deus enquanto se constava com uma pluralidade de deuses a pergunta pela unidade do mundo se apresentava como uma pergunta especial não respondida sem mais nem menos com a existência de deus porque antes como é que era a situação porque o trovão tor está marretando não sei o que não sei o que lá né então por exemplo em relação a fertilidade então vamos cultuar baal e as tarot porque não sei o que não sei o que lá entende e aí se a gente for observar a gente vai ver várias e várias funções dos deuses pra explicar o porquê da existência e o que que acontece né com o o monoteísmo israelita né ou alguns chamam de monolatria mas o que acontece você vai você pega tudo isso daí não tudo isso está debaixo do guarda-chuva de um cara só ele que faz tudo ele que resolve tudo não tem negócio de Deus da lua Deus da estrela Deus da terra Deus do céu Deus da chuva Deus do fogo não é ele ele é o cara acabou né e aí nessa brincadeira essa palavra ela se resume a apenas um né e aí é ela deixa eu ver aqui deixa eu ver isso essa palavra encontrou sua resposta primeiramente na compreensão da ordem do mundo dos Deuses que se manifesta na ordem do Cosmo e serve de base a ordem social do mundo dos homens no entanto desde que o grande número de Deuses foi reduzido a ideia de um só Deus como origem do único mundo a palavra Deus se tornou a palavra chave para a consciência do mundo em seu todo e da totalidade da vida humana ao lado do desenvolvimento da fé de Israel da monolatria da veneração de um só Deus do monoteísmo como a convicção da existência somente desse único Deus a filosofia teológica dos gregos se tornou pioneira para isso é bom a gente lembrar a monolatria e o monoteísmo enquanto a gente tem aquela ideia monoteísta só existe um Deus na compreensão da monolatria existem os falsos Deuses ou existem os outros Deuses mas a gente só adora o único Deus verdadeiro então é como por exemplo assim monoteísmo um Deus só monolatria a gente tem uma dedicação exclusiva a esse Deus os outros não não sei se você vai perceber então é o seguinte a gente entende que não existe outro Deus e qualquer coisa que vier reivindicar isso a gente vai chamar de demônio mas havia uma compreensão de que existiam outros Deuses mas eu tenho um pacto de fidelidade a esse Deus que chamou Abraão da sua terra e ele se tornou o pai da nação que nós nos tornamos e aí a influência da filosofia perdão da teologia filosófica grega contribui para que? bem ela foi ou seja essa filosofia teológica ela foi especialmente condição da compreensibilidade plausibilidade para não judeus da mensagem cristã da revelação do Deus Uno de todos os seres humanos em Jesus Cristo então nesse sentido não se trata aqui de uma herança da qual o cristianismo de uma igreja gentil e cristã pudesse distanciar-se sem mais nem menos e sem consequências de longo alcance e de peso esse estado de coisas muitas vezes foi avaliado e apresentado de modo errado na teologia protestante desde Albrecht Hitchell e sua escola da qual provém Calbarte com sua rejeição da teologia natural o espírito do helenismo e especialmente a teologia filosófica dos gregos não podem ser expulsos sem mais nem menos da compreensão do cristianismo como um fator meramente exterior e falsificador da mensagem da mentalidade da mensagem do evangelho pretendido como puramente moral então por exemplo na compreensão de Fallenberg a filosofia a teologia filosófica grega ela não é apenas um meio para lidar com a situação ela é um jeito que assim vai muito além de apenas como é que eu posso dizer aqui no caso ela não é apenas um fator meramente exterior ela não é algo que assim muda a mensagem e tira a pureza do evangelho ela não pode ser descartada por quê? porque ela de certa forma ela passa essa mensagem identificando esse ser supremo e de um modo que assim como é que eu posso dizer o ambiente não israelita pudesse compreender um único Deus porque não vamos esquecer que havia politeísmo no contexto greco romano também a gente está botando mais um Deus aí que é o Deus de Israel agora quando você vai para o Deus cristão que se tornou carne habitou entre nós que é a nossa mensagem central por isso somos cristãos os pequenos cristos que pregam a mensagem do Cristo que é o verbo que se fez carne então a gente tem que falar quem é esse Deus né e aí é deixa eu ver aqui peraí eu exagerei opa subir demais só um instantinho no mundo ou perdão no mínimo o gentílico cristão e uma igreja gentílico cristã não podem julgar o estado de coisas de modo tão diferenciado sem destruir as premissas da própria opção pelo Deus dos judeus como pelo Deus uno de todos os seres humanos com isso todavia ainda se disse muito pouco sobre a função que compete a tal teologia filosófica ou natural no contexto de uma compreensão cristã de Deus de modo algum ainda não está esclarecida a relação entre teologia filosófica e o conhecimento de Deus por parte da fé cristã mediado pela revelação histórica de Deus pela simples constatação de que aqui não bastam meras alternativas essa constatação também não diz que ao lado da revelação de Deus pudesse existir algum conhecimento de Deus sem Deus um conhecimento de Deus que não partisse do próprio Deus já em passagem anterior ficará evidente que tal suposição aboliria a própria ideia de Deus ainda está por ser esclarecido se a teologia natural afirmou tal coisa mas não deveria ser suposto de antemão por outro lado também não se pode excluir de antemão antes deve ser presumido que na luta de proeminentes teólogos evangélicos dos últimos dois séculos contra a influência de uma teologia natural podem estar contidos momentos de verdade na tradicional doutrina teológica de Deus os quais devem ser considerados disso inclusive poderia evidenciar-se que o conceito de uma teologia natural a ser distinguida da teologia da revelação como tal não é adequado e que seria melhor desistir dele sem que com isso se tivesse de negar a tradição da teologia filosófica com suas demonstrações da existência de Deus e com seus critérios para uma determinação positiva da ideia de Deus qualquer relevância no contexto de uma doutrina cristã de Deus antes porém de podermos chegar a um juízo razoavelmente fundamentado sobre qualquer uma dessas perguntas haveremos de esclarecer primeiro o conceito da teologia natural e suas funções na tradicional doutrina dogmática a respeito de Deus então a gente vai falar sobre conhecimento natural de Deus e teologia natural no próximo bloco no próximo bloco no próximo bloco Obrigado.